A repetência dos nossos alunos cresceu de 4% para 12% nos últimos seis anos. Um desastre. Menos de 10% das mulheres fazem planejamento familiar. Um crime contra as mulheres pobres. Mais educação e menos filhos significa mais prosperidade e menos violência. Eu quero o meu Rio de Volta e estou lutando por isso na Câmara de Vereadores.